já colocamos os terços aqui do outro lado colocamos os pendural também pendural olha só esse SkyBer que está de pé tudo alinhado já interçamos tudo aqui também agora está faltando o espigão o espigão chega semana que vem e vamos dar sequência vou soltar os espigão para soltar o caibramento isso aí hoje está fazendo um mês comecei dia 4 e hoje é dia 4 hoje está um mês todas as tesouras prontas montadas é isso aí está ficando bom